E aí, você já experimentou desse ramen? Em cada lugar é um nome diferente. Tem alguns lugares que se fala ramen, outros ramen e outros miojo instantâneo. Mas o princípio básico é o mesmo. Ele é de carne com ovos e molho de tomate picante. Esse pacote tem 120 gramas e diz que é tamanho família. Vi lá numa loja de produtos asiáticos e resolvi trazer pra casa pra experimentar. Bom, eles são três sachês, fora o macarrão. Você ferve a água e deixa lá por três minutos. Um dos sachês é tempero, o outro é de legumes desidratados e o outro é um molho picante. Acrescentei primeiro o tempero e mexi. Mas mexe mesmo, tá gente? Tem que deixar isso bem dissolvido, senão fica muito forte. Depois que eu fiz isso, eu acrescentei o outro sachê, que é o de molho de tomate picante. Esse, como ele é uma pasta mais concentrada, você mexe um pouquinho mais. Mas não precisa ser muito tempo, é só o suficiente pra dissolver. Eu usei um garfo mesmo. Mas se você quiser usar um hashi ou hashi, tanto faz. O produto é o mesmo, tá bom? E por último, você acrescenta o pacotinho dos legumes desidratados. E deixa um pouquinho lá. A foto é ilustrativa. Não tem esses pedacinhos maiores de legumes, carne e tal. É só pra mostrar o sabor que é. Se você quiser, você pode acrescentar outras coisas. Eu, muitas vezes, faço. Mas essa série aqui dos ramens, eu não tô acrescentando nada mais, não. Depois você passa por um pote de sua escolha e experimenta. Pra quem gosta de picância, esse aqui é uma boa pedida. É uma picância média, mas ele é bem saboroso e é mais encorpado. Eu indico. Eu indico. Tchau.